Música Olá meus amores Hoje eu vim gravar pra vocês a resenha do aplique Tic Tac que eu comprei da Avon E se vocês querem saber o que eu achei é só continuar assistindo o vídeo Então vem comigo Esse saquinho aqui E aqui vem várias informações escritas nesse saquinho Tem garantia Pra caso vim com defeito tem como trocar E aqui tá escrito Mega Ré Preto Ele é da China E é o aplique sintético Eu não sei onde vem falando quantos metros que ele é Mas ele é grandão Aí você corta aqui E é assim E esse é o aplique Então pessoal Ele é assim Ele é bem grandão Por ele ser sintético O cabelo é muito bom A vista de outros apliques sintéticos que eu vi Esse aqui é muito bom Porque tem uns que você pega e você vê que o trem é de plástico mesmo E esse aqui não Gente, esse aqui Ninguém fala que ele é sintético A qualidade do cabelo é muito, muito, muito boa E os tic tacs dele também É muito bom É de boa qualidade Ele vem com 4 tic tacs Só que porém Eu fiquei muito, muito, muito decepcionada Quando eu vi Bom gente, quando eu pedi na revista Eu achei que era igual os apliques sintéticos normal Que vem com bastante cabelo Gente, quando eu fui na casa da minha mãe Pegar o saquinho Eu olhei Eu falei O quê? Só isso? Gente É muito pouco cabelo Eu tô muito decepcionada Sinceramente Gente, isso aqui Até pra quem tem pouco cabelo É não dar certo usar É porque quando você coloca É dar bastante diferença E dá pra ver que você tá usando aplique Assim Eles tinham que mudar isso Eles tinham que pôr mais cabelo no aplique Vocês podem ver Ele é muito ralinho É dá pra ver aqui E tem várias falinhas E os outros apliques sintéticos que eu vi Vem com bastante cabelo Então nesse ponto eu fiquei bastante decepcionada Então gente É pra quem for comprar Eu recomendo vocês comprar Dois ou três apliques É pra dar certo no cabelo Porque só um não dá certo É vocês vão jogar o dinheiro de vocês no lixo É como aconteceu comigo Só que então gente É como eu falei pra vocês Eu gostei bastante do cabelo Eu tô pensando em pedir mais um Eu não sei ainda Eu não sei se eu compro em outro lugar Não sei se eu vou pedir mais um Ou mais dois Porque sinceramente Eu gostei bastante da qualidade O único defeito é isso É que vem pouco cabelo E eu paguei nele gente Trinta reais Nesse aplique aqui Eu achei que foi um pouco caro É por vir tão pouco cabelo Outro lugar que eu fui O aplique vinha com muito cabelo E dava pra usar só um E era vinte e cinco reais E nesse tantinho aqui É desse aplique da Avon É trinta reais gente E tem vezes que ele vem Se eu não me engano Uns quarenta reais Eu acho que é Eu comprei Ele tava na promoção De trinta reais Vou mostrar aqui pra vocês Como que ele fica Então pessoal Ele fica assim no cabelo Dá muita diferença No caso tem que usar dois Atrás Não reparem Porque meu cabelo Ele tá com Ele tá com as ondas Mais atrás aí ó Dá muita diferença Porque meu cabelo É muito E o Aplique é pouco Então não dá pra usar ele assim O único jeito de usar Esse aplique aqui Só um É se acaso Vocês façam um rabo de galo No cabelo E prender ele Assim Aí assim Dá pra usar Ó Agora ele solto Gente Não dá pra usar Porque dá bastante diferença Mas assim Dá pra usar Quando eu não compro o outro Eu vou usar ele Desse jeito aqui Então é isso pessoal É se vocês tiverem Ainda alguma dúvida É deixem aqui Nos comentários É que eu vou responder Então é isso pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostou Cliquem em gostei Se inscrevam aqui No meu canal E me sigam Nas minhas outras redes sociais É pra vocês Estarem por dentro De todas as novidades Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau